Olha os animais na pista de novo, daqui a pouco traz um acidente aí, as autoridades não fazem nada, entendeu? Olha o absurdo aí, vai na beira da pista de novo, ninguém aparece, ninguém é dono, autoridades não tomam providência, porque assim, todos os acidentes não tem nenhum familiar deles envolvido, com certeza se algum dos familiares deles fosse envolvido, já tinha tomado providência e tinha evitado esse monte de animal na pista aí, você pega lá pra fazenda, o dono aparece e te processa porque você roubou, se você sofre um acidente, ninguém aparece pra cobrir os seus gastos, a sua perda, isso quando você não morre, né? Então tá aí ó, os animais estão dando risco à sociedade, ninguém toma providência nenhum. Aí ó, tudo no meio da pista aí, atravessando, trazendo risco à sociedade, ninguém toma providência, né? Até que aconteça um acidente mais grave aí ó, até quando hein? Autoridades, na Avenessa, e quando essa unidade vai permanecer, até que um da sua família morre? O que pode estar acontecendo aqui no aeroporto mais não, alguém tem que tomar essa providência aí? tem. Então risco, ó. É um risco próprio animal, a sua propriedade, trafega. Vamos ver aí ó. Olha lá ó. Vem? O transtorno que traz? O proprietário não aparece. O proprietário não aparece. Ninguém faz nada. O proprietário não acontece.